Ascas! Ascas! É massa! É dez! Uh! Mano, essa mulher tá bonita! Vai, 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 vai! Eu não tenho medo! Vai! Oh, essa aí é boa, hein! Sentados no sofá da sala Tem corvo! Falamos da nossa canção Eu digo as palavras Eu canto a nossa canção Olha assim, Rê, ó! Olha aqui, Rê, aqui, ó! Que terminou a tradição Perde todos os interesses Perde os nossos livros Acho que agora Joga fora do lixo! Leve sua roupa O cadrão da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no mar sem vermelho Esse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho Eu não tenho medo É a coisa mais fácil Do meu coração Uh! Abre, Rê! Rê, aqui, ó! Não fala, só não fala Só faz aqui, ó! Olha aqui Olha aqui a unha Não foi corvo aí Canta, vai! Cada sorriso numa foto Vai! Lembranças do meu coração Lembranças do meu coração Sentado no sofá da sala Falando da falsa voz Jorou, Rê! Meu time Quero ficar no grupo E até o retrato Vai, 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 vai Vem, esquece aí Vai, vai, vai Vai, vai, vai E terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora do lixo Leve sua roupa Sucesso! Sua liberdade Eu vou pagar a vida sua mão Fico nunca sem viver Esse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe escondir Eu e o violão Vou te deletar Tirou! Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora do lixo O amor O quadro dação Sua liberdade Leve nas fortes Esse vai ser o melhor DVD Esse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe escondir Pelo e o violão Vou te deletar Do meu coração Aqui é piada! Arrocha! 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 Do meu coração Do meu coração Do meu coração